Em pleno feriado, os furtos em Três Lagoas não param. Desta vez, um supermercado foi alvo. Rodrigo Lucas. Pois é, Israel. A gente vem falando bastante sobre os furtos que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. E olha, ontem, um responsável por um supermercado aqui da cidade acabou flagrando uma mulher furtando produtos do interior de um mercado aqui da cidade. O que aconteceu? Ele estava monitorando as câmeras de segurança quando ele percebeu que em determinado momento uma senhora acabou colocando alguns utensílios dentro da bolsa. Ele de imediato acionou a polícia militar, a polícia militar foi até o local e quando ela estava saindo do estabelecimento, a polícia conseguiu abordá-la. Dentro de uma sacola que ela estava conduzindo, a polícia militar conseguiu encontrar aí alguns objetos que foram furtados do supermercado. Ela foi encaminhada à delegacia de pronto atendimento da cidade de Três Lagoas para realizar então todo o procedimento. Inclusive, o responsável pelo mercado também esteve na delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Eu volto com você aos estúdios.